TV Superativa, a sua melhor companhia. Presta homenagens ao cantor e compositor Nenete, do Trio de Ouro do Rádio Brasileiro. A festa, promovida pela Prefeitura de Pirassununga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, é um dos mais prestigiados acontecimentos do gênero em todo o território nacional. E conta com a apresentação de grandes nomes da música sertaneja, e também a participação de entidades da cidade que lucra com a gastronomia. Esse não é um evento comercial, é um evento cultural. Então, há um tempo atrás, você não conseguia sucesso realizando qualquer coisa cultural. Teria que ser comercial. Então, nós criamos um evento com a nossa história, fundamentado, baseado e inspirado na nossa história, que vem lá da zona rural, das capelas rurais, juntando o meio urbano e ouvindo as pessoas também. Principalmente, ouvindo e aprendendo o que eles fizeram, para a gente poder transmitir e expressar um evento como esse, que atende de A a Z. a crianças, jovens e adultos, que acabam se encantando. Então, nós criamos o quê? Um grande espelho, onde todos se sentem nele refletidos. Então, essa ideia, esse é o sucesso, porque aqui tem um pouquinho do pedaço da história de cada um. Cláudio, que é diretor municipal de turismo da cidade de Pedreira, veio conhecer de perto a tradicional festa de Pirassununga. Eu, sinceramente, fiquei muito impressionado de ver aqui a organização e o comprometimento com as pessoas do município. Eu fiquei realmente encantado com essa multidão e o atendimento que nós tivemos aqui. Eu também sou turismólogo e sou regente de uma orquestra de violas caipilas, de Pedreira, orquestra de violeiros. E a gente sempre ouve falar de Nenete, porque Goiá e Nenete é uma dupla tão famosa que a gente interpreta tantas modas dele. E essa semana, Nenete, eu falei, eu preciso ver. E realmente eu fiquei abismado com tanta reciprocidade que teve, hospitalidade, todas as barracas nos receberam muito bem. A cidade está de parabéns. Toda a Secretaria de Cultura e Turismo, vocês estão de parabéns por evidenciar o nome de uma pessoa que foi tão importante para a cultura e está fazendo um movimento tão maravilhoso para uma cidade aqui. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Durante a nossa reportagem, encontramos um casal diferente, que chamou muita atenção de quem andava pelo recinto da festa. E aqui passando, a gente encontra um trabalho de estátua viva e vamos conversar, ver se estátua conversa, né gente? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como que é seu nome? Paulo Afonso. Paulo Afonso, vocês são de onde? Nós somos de Piracicaba. E como que é feito esse trabalho? Faz tempo que vocês realizam esse trabalho? Como que é? É, eu já tenho aproximadamente 20 anos que estou nessa arte. Agora minha esposa tem dois anos, ela começou a fazer dois anos para cá. Aqui a gente trabalha em torno de defesa e proteção à criança, ao idoso, à natureza, aos animais, né? Então a gente faz, foi a única forma que a gente achou de comunicar com a população, foi usando essa técnica da estátua. E o que é isso? É argila mesmo que o senhor coloca para imitar mesmo o barro, é isso? É argila, argila. Só que não é toda argila que dá certo, não. Tem uma argila que ela fede lodo. Agora essa aqui é para tratamento de pele. Que legal. E quanto tempo o senhor consegue ficar com esse barro no rolo? Três e meia, quatro horas de relógio a gente fica. Até cinco horas, depende. De acordo com a população e a gente tiver as mensagens, tudo também em dias. Muito bacana. Agora eu vou pedir para o senhor ficar mesmo como estátua, para o pessoal ver aí realmente o trabalho do senhor. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns. Vamos lá. Estátua. Semana Nenete resgatando também o folclore brasileiro. Aqui a presença do Saci Pererê, direto do sítio do Pica-Pau Amarelo. O Festival Gastronômico Turístico Cultural resgata, divulga, incentiva e preserva a essência da cultura caipira. O prefeito de Pirassununga falou sobre o principal objetivo da festa. O que mais contagia a gente é ver a confraternização, ver pessoas de todas as idades, todas as faixas etárias. Geralmente as festas que existem por aí é mais para a juventude. E nós esquecemos um público jovem, de 60, 70, 80 anos, que muitas vezes não sai de casa. Então, quando eu vejo hoje, nessa festa aqui, de congraçamento da família, para a gente louvar a Deus, rezar, nos encontrarmos e ver pessoas que já fizeram muito, se divertindo, tendo lazer, isso empolga muito a gente. Esse é o sentido. A família, família, bons exemplos, que mais que nunca a sociedade hoje precisa de bons exemplos, como fomos criados no passado. Nós destruímos a base da família e hoje o Brasil paga um preço muito alto. O preço da criminalidade, o preço das drogas. Por quê? O que aconteceu com o nosso povo? O que aconteceu com a nossa gente? Então, esse é o sentido. Parar, pensar, se divertir, fazer uma reflexão e olhar para frente e dizer o Brasil tem jeito, só depende da gente. Ainda segundo o prefeito, vale a pena o investimento, porque, além de ajudar as entidades, também movimenta a economia da cidade. Ela, do ponto de vista econômico, ela se paga. A prefeitura faz o investimento, promove ela, as entidades participam como parceiras, e a cidade movimenta a sua economia. Os hotéis lotados, as posadas lotadas, o comércio faturando. Então, você conjuga uma série de fatores muito positivos para a nossa cidade, para a nossa região. Quase 200 profissionais estiveram envolvidos com a segurança do evento. Esta foi a principal preocupação dos organizadores. Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar os parabéns para você e para toda a sua equipe, pela organização que está a festa, a segurança de ver o trabalho dos bombeiros aqui, do policiamento. Deixo, em primeiro lugar, os parabéns. Obrigado. É um trabalho conjunto, que envolve várias forças de segurança, guarda municipal, os bombeiros, polícia militar, polícia civil, os seguranças particulares contratados pela festa, para fazer esse brilho, para a pessoa poder vir para a festa com tranquilidade, aproveitar sem brigas, sem nenhum incidente. Tudo ocorreu normalmente quando a gente planejava, o pessoal respeitando os limites. Bom, algumas dicas de segurança importantes. Não deixar a carteira no bolso de trás, celulares, amostra, evitar que fique amostra, tomar cuidado com a questão de bebida alcoólica, não ingerir muita bebida alcoólica. Então, são algumas questões para as pessoas tomarem cuidado para ter uma festa tranquila. O maior problema que a gente está encontrando aqui são pessoas com hipoglicemia, queda de pressão, porque devido a festa ser uma festa voltada mais para a gastronomia, o pessoal sai muito cedo de casa sem se alimentar e, às vezes, enfrenta alguma fila um pouco maior aqui e acaba passando mal, com alguma queda de pressão ou hipoglicemia. Então, o ideal seria se alimentar antes de sair de casa, ingerir bastante líquido, né? E depois ir para a festa tranquilo e curtir a festa aqui, que está muito boa. E se acontecer aqui no meio da festa, a pessoa chegar, ter alguma complicação? A gente está vendo que vocês estão espalhados em todo canto aqui, né? Mas, no momento, não se desesperar. Sim, nós temos bombeiros civis espalhados por toda a extensão da festa. Nós fizemos uma logística de maneira a cobrir toda a festa de palco a palco. Então, assim que uma pessoa passa mal, prontamente eu tenho um bombeiro perto, as pessoas já acionam os nossos bombeiros e eles já vão atender no local. Via rádio, a gente vai pedindo o suporte necessário, o apoio que for necessário. E aí, Machado, a gente está vendo realmente o empenho de vocês, tá? A segurança aqui está muito boa. A gente deixa os parabéns para vocês. Eu é que agradeço, né? Nós contamos aqui hoje com 40 bombeiros civis ao longo da festa. Nós contamos com 80 seguranças. Guarda Municipal também está presente aqui. Polícia Militar, Polícia Civil. E, graças a Deus, esse é o terceiro dia de festa que nós não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade. Os únicos problemas de bombeiro que a gente está atendendo aqui são só quedas de pressão. Ocorrência de briga, não tivemos nenhuma notícia até hoje, no terceiro dia. Acabamos de receber uma atualização. Já passaram por aqui hoje 18 mil pessoas. E, graças a Deus, correndo tudo bem. Com certeza, a Semana Nenete de Música Caipira continuará sendo uma das melhores festas de nossa região, preservando a essência da cultura caipira. E, graças a Deus, o que a gente está atendendo aqui.